play Eu tô aqui eles acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar porque foi que eu vim Eu vim pra ganhar Eu vim pra ganhar Eu tô aqui eles Acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar porque foi que eu vim Eu vim pra ganhar Eu vim pra ganhar Uns disseram que nem era pra eu tá aqui, só que eu venci Mano então pode olhar pra mim que cê sabe que Deus abençoou Fui tenso demais, olha só onde eu tô Pode ir pra que hoje eu tô de lambo Mano é só progresso com meus manos E os 80 tão me invejando Minha família toda tá curtindo Sei que vai causar o terror nos meus inimigos Tô correndo atrás do progresso Nem tô me ligando pra esse resto Hoje eu nem me estresso Hoje eu nem me estresse Então Eu tô aqui Eles acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar porque que foi que eu vim E eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar Eu tô aqui Eles acham que eu não ia conseguir Eu vou te mostrar porque que foi que eu vim E eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar